Pessoal ligado no canal, botanhando games, botanhando games Unbox hoje, do negócio que eu comprei na Shopee, né? Tava precisando, né? E vamos lá Esse negócio vai ajudar bastante, né? Pra quem não sabe, eu tenho um DS Vou mostrar pra vocês aqui na íntegra Vou botar no meu pé Esse é meu DS Meu DS Ele tá zoado aqui, ó Ele não tem essa travinha quebrada Paguei baratinho numa caçada game Primeira caçada game Meu, que ele fez na internet Quem não viu aí, dá uma olhada aí É o primeiro vídeo de caçada game Pelo Facebook Marketplace Aqui, ó, tá o Nintendo DS Ligando, tá? Se alguém fala, tá quebrado, né? Aí eu falei Meu, ó, o R4 já está ruim Como é que acontece? Se eu pôr na mochila, eu vou fazer isso aqui, ó Que vai ralando, certo? Aí eu falei Caramba, será que não tem nada que protege? Aí Tava olhando no Shopee Várias vezes nada Aí eu encontrei isso aqui, ó Chegou agora Vamos ver Vamos abrir Vamos ver se é ele também Pessoal, se eu tô abrindo coisa errada Pode ser, né? Vamos pôr o Nintendo Wii aqui Nintendo Wii O DS Vamos lá Como é Um box montanhoso A gente vai usar na agressividade Vamos ver Só vou usar no dente aqui, pessoal Pôr aí Rasguei aqui, ó O barulho do rato Vamos ver Nossa senhora Geralmente eu uso um box Era mais fácil, né? Essa garrafa aqui, ó É desse cachorri, ó Só pra vocês verem A garrafa aqui ele pega do lixo Ó lá Já era Pegou a garrafa O cachorro fica assim, ó Ele põe pra coçar as costas E vai correndo com a boca Não dá 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 a garrafa aí Vamos lá Continuando com o box aqui Vamos rasgando Na agressividade Ó, vem na capinha, mano Dá até dó de abrir Ó Ó Ó Ó Ó Nintendo silicone DS Lite Que é o nosso Ó Nossa Nossa Bonito, hein? E agora pra abrir Agora lascou, né? Peraí Vamos rasgar na faca Peraí, peraí Tututututu Nem pra ganhar um brinde, né? Ó, tem uma tesoura Vamos pegar a tesoura Vamos lá Ó Chegou um papel aqui Vamos ver Um rolê aqui Ah, sua compra chegou Shopping Market Ah, tá Queria um adesivo Um chaveiro Vamos lá Vamos abrir Será que tá abrindo certo? Né? Deixa eu deixar aqui A pedrinha Aí, abri aqui É, agora Olha É, foi Desestora tudo Nada Não tem nada Não tem um papel Ó Papel, papel E vamos ver como é o Black Knight Ahn Oxe, é separado Separado Então tem que calçar, né? Então vamos ver como é que calça Opa Vamos lá calçar agora Vamos lá Então É assim que abri aqui, né? Encaixou aqui Plets Play Cadê a garrafinha, Mickey? Ahn Vai Oh, caramba Uma hora vai dar certo Vamos lá Vamos deixar aqui Só que fica assim mesmo Só que fica 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 meio estranho aqui Deixa eu ver se Ai, vai até aqui, ó Hum Olha, ó A parte de cima eu coloquei Né? Coloquei a parte de cima Agora a parte de embaixo É só encaixar Certo? Deixar mais assim Ó Tipo uma Essas coisas que você pega aí Nos terminais No posto de saúde Vocês usam pra fazer Você sabe o que, né? Aqui, ó Fazer balão Eu encaixei Play Ficou certinho Aqui atrás Ahn Aqui também encaixa Ó Aí, ó Certo? Colocamos aqui O silicone Fica com as partes principais Expostas, né? Ah, legal O silicone aqui, mano Isso aqui não segura Aqui o botão, não Né? Opa, já tô subindo Já tô fazendo A desinstalação Aqui do negócio Acho que eu não encaixei Isso aqui disso Será que tem Um bagulho mágico? Olha lá Aqui Ficou bonito, vai Ficou bonitinho Bonitinho Vamos ver como vai Jogar o jogo Vamos ver Tamo abrindo o jogo O Super Mario E o Super Mario Bros Vamos lá A tela de baixo Não dá pra ver direito Não A primeira dá Tá confortável Rapaziada Entre aspas Ah, mas pelo menos Tá protegendo Né, mano Como sempre Né? Pra quem sabe Como é o jogo Né? A princesa Rapitada Oh, não Como sempre E o Mario Vai atrás Oh, Mario Não aprende Não, ele vai começar Do zero Vamos ver Tirar o zoom aqui Play Tirei o zoom Morri Então é isso, rapaziada O vídeo não é Dizer que eu morri Né? O vídeo é mais pra mostrar Essa capa de silicone Né? E vamos ver Quanto tempo vai durar Né? Eu acho que vai ficar legal Pelo menos vai ter mais Esse negócio De ficar raspando Aqui, ó Né? E o objetivo é isso Tomara que fica bom mesmo Entendeu? É um vídeo sem corte Vídeo rápido Vídeo rápido De nove minutos Aí Tá ligado? E quem quiser Esse aqui Eu comprei na Shopee Vamos ver o preço aqui Nós mostramos o preço Na hora, rapaziada Vamos ver aqui Calma aí Deixa eu rasgar de novo Aqui o papel Vamos ver se eu tava Na nota aqui É um shopping Várias lojas Um shopping Um usuário, né? Usuário de um shopping Foi doze reais Esse aqui vai estar O preço aqui Vamos ver Às vezes eles colocam Né? Mas colocou Doze e noventa, rapaziada Ó Decaração De conteúdo Aí colocaram aqui, ó Vamos ver se vai dar pra focar Vamos usar o Ó Capa Protetora De silicone Se jogar certo Nintendo DS Lite Olha lá o preço Doze e noventa Entendeu? Quem quiser A loja é essa aqui, ó Vamos lá Shop Mvip Dez Shopping Market É Shopping Market Shopping Market Entendeu? Olha Ganhou um cupom de desconto Pode usar lá Tudo bom? Beleza? Tamo junto Deixa o like aí rapidão Vídeo curto Rápido Sei lá Como se diz, né? Tamo junto Tamo junto Aldeção aqui, ó Ave Maria Ficou bonito Transparente Sempre transparente, né? E futuramente Eu quero comprar A capinha Translúcida dele Da China Onde vai demorar Três meses pra vir, né? Pra me colocar O bom que já Vem com isso aqui Consertado, né? Vai vir zero Né? Isso aqui é da Case Beleza? Tamo junto É nóis Deixa o like aí Por favor Se inscreva Beleza? É nóis E aí E aí E aí Obrigado.